O David agora vai chamar ele pro jogo mais uma vez. Pode ser a última dele. Carrega pelo meio, faz o passe na frente. David, posição legal, manda pro gol! Gol! David, o menino! E... É pro Atlético! Gustavo foi lá na tranquilidade e roubou dele. Linda roubada. Linda roubada e o lançamento pro Marcelo, que ganhou na corrida do Edson. Entrou na grande área, cruzamento, Ligueira! Gol! Do uruguaio, do estrente, Martim Ligueira! E... É pro Atlético! Gol! Da imprensa, etc. Mas o treinador, há que se ter estrela também, pra treinar um time do futebol. Ele tem sido coerente. Olha essa bola, Marcelo, perna direita! Gol! Para atribular a bandeira, Marcelo! E... É do Atlético! Para o sorriso do menino que vai se protegendo na chuva! Tá aí, Martim Ligueira, pra fazer o cruzamento, pra grande era... Pablo de cabeça, sombra do Manuel! Gol! Manoel, o zagueiro! E... É do Atlético! Um, dois, três, quatro! Do Atlético Paranaense!